Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados do balcão na Carlos Foncoza, esse número 304 do meu amigo Fernando Soares Brandão. Aqui, onde eu sempre digo, tem o melhor happy hour da cidade. É que experimente o sanduíche a box, pá, uma maravilha. Um sanduíche aberto, coisa de Porto Alegre, a box 21. A moda da casa, muito legal, muito bom, que acompanha com uma boa cervejinha, cervejas especiais que existem aqui no box, um choppinho, um espumante, por que não? Um vinhozinho, porque agora começa o outono, depois temos aquele inverno maravilhoso aqui do Rio Grande do Sul, que também é muito gostoso aqui no box, mas faça como eu. Eu tenho o meu Roberto Aguiar, o meu designator driver. É, o Roberto Aguiar vem aqui, me leva, traz com toda tranquilidade, para que eu possa saborear o sanduíche ou qualquer prato aqui do box, acompanhado de um espumante, de um vinho, de uma boa cervejinha. Por que? Direção e álcool não combinam. Hoje, temos dois convidados. Vamos falar de tecnologia, vamos falar da internet. Está conosco, mais uma vez, o Mário Cavalcante, gerente executivo da Iagente, e também da Iagente, o Rafael Azevedo, que é gerente da área de infraestrutura da empresa. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Rolandinho. Boa noite. E aí, parece que o nosso estádio sai, então. Agora vai sair. Vai sair, né? Vai sair o estádio. Eu queria fazer uma revelação. Deve fazer algumas semanas que eu só entrevisto gremistas, mas tudo bem. Como existe um equilíbrio aqui com a casa do Fernando Brandão, hoje temos dois colarazes. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Rafael, conta uma coisa para mim. Como é que tu te iniciou na área de tecnologia? Ah, Rolandinho, isso já faz bastante tempo, né? Eu posso dizer que mais de 15 anos que eu já mexo em cima, pesquiso. Na verdade, essa área é uma área que a gente tem que estar em constante atualização sempre, né? Não pode... Essa área está sempre se atualizando, as tecnologias estão sempre se renovando, a cada dois ou, às vezes, menos tempo, dois anos ou menos. Então, é bem importante a gente estar sempre atualizado, porque as tendências estão sempre mudando e não dá para ficar para trás, né? Aí a gente está muito forte nisso aí. A gente tem tentado e tem trabalhado, na verdade, para manter a empresa sempre utilizando o que tem de mais moderno, né? A melhor infraestrutura, a melhor tecnologia. E os clientes estão percebendo isso aí, com o serviço de qualidade que a empresa está oferecendo. O Brasil fala de banda larga, né? O resto do mundo, inclusive a África, já fala de giga na internet, né? Nós estamos muito lentos. A velocidade que tu consegue contratar, por incrível que pareça, vários países até do leste europeu que estavam atrasados, né? Nos Estados Unidos isso não é uma constante ainda, mas tu já consegue ter bandas em casa de 100 mega tranquilo. 100 mega já é a maior tranquilidade. Eu acho que a melhor operadora que temos aqui no Brasil, que oferece até 100 megas, é a GVT em algumas capitais, né? Não em todas. Mas vamos falar um pouquinho da infraestrutura. Vocês fizeram um grande investimento em infraestrutura. Poderia falar um pouquinho disso? Claro. A Iagente, na verdade, já vem investindo em infraestrutura há algum tempo, né? E recentemente a gente ativou o sistema autônomo próprio da empresa, que vai permitir, na verdade, que a Iagente tenha um crescimento bastante sustentável nos próximos anos. Isso significa o que para o usuário normal da Iagente, o pessoal que usa o sistema de envio de e-mails, envio de SMS? Inicialmente o cliente não vai perceber uma melhoria direta, né? O que já está acontecendo é que a disponibilidade do serviço vem melhorando constantemente. Então, a ativação do sistema autônomo permite que a gente tenha realmente maior disponibilidade e que com isso os clientes possam utilizar a nossa ferramenta sem maiores problemas. Como, por exemplo, falta... algum serviço não funcionar ou, de repente, cair um servidor. O que não... a gente, com essa ativação, evita tudo isso aí. Vocês vão ter um sistema, tipo, virtualizado, assim? Não, não, não. É muito mais do que isso, na verdade. Esse sistema autônomo, agora, ele, de imediato, permite que a Iagente tenha um bloco significativo de endereços IPs. Isso permite que a gente consiga ampliar a infraestrutura de forma, como eu posso dizer, rápida e uma resposta imediata para o usuário que é o nosso cliente. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, vamos dizer, mil usuários acessando o nosso sistema, simultaneamente. Então, daqui a pouco a gente percebe que existe uma necessidade de botar mais infraestrutura para aguentar mais mil, cinco mil, dez mil usuários, por exemplo. Então, a gente consegue, rapidamente, ativar novos servidores, utilizando essa nossa infraestrutura própria, sem depender de um terceiro que nos disponibilize endereços IPs para que esses servidores realmente funcionem na internet, né? Rafael, quando o protocolo IP, o IPv4, foi estabelecido na internet, ele tinha uma limitação aí de alguns... bilhões, eu acho, de endereços, né? Bilhões de endereços, assim, é um número, mas são muitos endereços. E, naturalmente, Estados Unidos e Europa levaram a maioria desses endereços. O que que acontece? Nos Estados Unidos tem muita gente em casa, no seu escritório, nas empresas, que praticamente cada máquina, a relação é mais ou menos um para um, né? Tu tens um IP, vamos ver, esse copo é um IP, essa garrafa aqui é outro IP, essa caneta é outro IP, então, tá tudo, cada um tem o seu endereço. Nos outros países, que entraram depois, se ganhou blocos de IPs, e as empresas que têm o seu contato com a internet usam um ou dois, três ou quatro IPs de interface com a internet e ninguém enxerga para dentro da empresa que IP é esse. E os IPs dinâmicos, aqui no Brasil você está em ADSL, geralmente troca de quatro a seis vezes por dia, troca o seu IP, que ele está distribuindo para quem está utilizando, ou seja, não existe endereço para todo mundo. Se todo mundo resolver, ao mesmo tempo, se conectar num provedor de internet, ele não vai ter IP para todo mundo, essa é a realidade. porque ele trabalha que nem a companhia de aviação, tem o overbooking lá, que ele sempre bota a mais, porque ele conta que muita gente não vai estar usando. Já o IPv6, o novo protocolo que deveria entrar no mundo inteiro, dia 1º de janeiro de 2012, e que já foi transferido para frente, ele tem trilhões de endereços. Então, na realidade, você que tem um aparelho smartphone, o smartphone já faz uns três, quatro anos que ele já usa o IPv6, enquanto que o seu computador em casa, a grande maioria, até hoje, usa o IPv4. Ainda está restrito nisso aí. Com o tempo, todos esses equipamentos, já os tablets todos já têm o seu IP próprio, está em IPv6, eles são localizáveis. Tu sabe quem é a pessoa, não existe uma máscara que distribui ou embaralha o IP de uma empresa. Vamos pegar o Senado Nacional, o Congresso Nacional, o Senado, vamos pegar o Senado da República, deve ter dois, três mil computadores, só que tem dois IPs para a rua. Então, é como se tivesse só dois computadores conectados na internet. É mais ou menos isso, né, Mari? O Rafael pode falar com mais propriedade, que justamente ele está participando do IPv6, aí a gente está participando da semana IPv6, e o Rafael foi o responsável por colocar toda essa infraestrutura no ar. E não errei, eu mais ou menos expliquei o que é a diferença entre a versão do Internet Protocol versão 4, que ela tem uma limitação, e o Internet Protocol versão 6, que inclusive, além de ser numérica, ela pode ser também alfanumérica. Vamos falar um pouquinho disso aí, o que vai mudar na vida do usuário, porque um dos grandes problemas de empresas que, como eu, eu mando e-mail marketing do meu site, e eu mando também, existem acessos ao meu site. Eu tive que achar um programa que me diz visitas de IPs únicos e quantas visitas eu tive. E mesmo assim, se eu pegar só IPs únicos, considerando que o Brasil dá 10 vezes menos visitas do que seriam as visitas reais que tem. Então eu consegui já mais ou menos um software melhorzinho, porque todos esses softwares que fazem contagem de sites, como o Google Analytics, que é muito bom, ele conta IPs únicos. Então aquele número de IPs únicos, de visitas num dia, se, coincidentemente, 4 pessoas entrarem no seu site no mesmo dia de ADSL, provavelmente eles vão estar usando o mesmo IP. Então vai marcar uma visita, ou seja, 4 vezes menos do que realmente aconteceu. É isso, Rafael? É mais ou menos isso, senhor Landini. O que acontece? Deixa eu fazer uma breve explicação um pouco da evolução da internet. A gente pode dizer que a internet está dividida em três etapas, basicamente. A primeira foi no surgimento dela, que o uso era mais para o governo. Na verdade, o uso era destinado para a era militar. Então o que acontece? Depois, na segunda etapa, abriu-se a internet para usuários, pessoas físicas, empresas, comunidades, que puderam ter acesso a esse recurso de internet e se conectar no mundo, que a gente conhece hoje até, de certa forma, como mundo globalizado, porque a informação está indo para tudo que é lado. E um terceiro estágio, esse segundo estágio, a gente pode dizer que é o limite do IPv4, onde existem máquinas conectadas, eventualmente um tablet, um telefone. E nessa terceira fase, a gente pode dizer que a gente vai conectar tudo na internet. Até a geladeira? Inclusive a geladeira. Tudo vai ter, praticamente, vai ser um computador. A geladeira vai estar conectada à internet, daqui a pouco ela vai estar fazendo o pedido no supermercado, automaticamente, com uma lista que você vai poder configurar previamente. A sua caneta vai estar conectada na internet. Enfim, o teu chaveiro do carro, o teu carro vai estar conectado na internet. Então, a tendência nessa terceira fase é que todos os dispositivos, praticamente, possam estar conectados. O IPv6, ele também existe um limite de endereçamento, né? Esse limite, ele é realmente muito alto, né? A própria Iagente tem 65 milhões de endereços IPv6 hoje à disposição para agora a gente poder... Mas é uma empresa só, daqui a pouco 65 milhões de IPs deve ter o Brasil hoje no IPv4. É possível, exatamente. São 65 milhões somente para Iagente, né? Eu acho que não tem isso aí, não tem 65 milhões de IPv4 no Brasil, não deve ter isso aí, não. Não, não deve ter, porque falta IP, né? Falta IP para todo mundo. Falta IP, exatamente. Como tu comentou anteriormente, né? Hoje o acesso à DSL, na verdade, em função da escassez de endereçamento na internet, os IPs são divididos, né? Então, na verdade, uma DSL tem um IP, pode ter N usuários atrás. Então, isso serve também para conexões corporativas, como por exemplo, você pode contratar um link lá de uma companhia de telecom, ela vai lhe disponibilizar 10 endereços IPs para uso corporativo, empresarial, e nesses 10 endereços você vai ter 100, 200, 500 pessoas atrás utilizando desse mesmo acesso, né? Isso, eu tenho um exemplo de uma empresa que tem 15 mil equipamentos, e que tem 4 IPs para fora. Então, os 4 IPs visíveis. Então, 15 mil usuários, 15 mil usuários compartilham, e se esses 4 IPs visitarem o site da Iagente, eles vão marcar 4 visitas, 15 mil, se os 15 mil entrarem, vão marcar quase 4 visitas com IPs únicos naquele período de 24 horas. Mas, nós já voltamos falando mais sobre isso depois de um rápido intervalo. Esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos, e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133-25-51-21. Voltamos com o programa.net, conversando com Mário Cavalcante e Rafael Azevedo, da Iagente. Estamos falando sobre internet, tecnologia, envio de e-mails, envio de SMS e toda a infraestrutura necessária para isso, que é o expertise da Iagente. Mas, Rafael, como é que vai ser esse processo de mudança que está atrasado? Para começar agora em todo o mundo, dia 1º de janeiro, a troca por IPv6 está um pouquinho atrasado. naturalmente, como o Brasil precisa de uns empurrõezinhos, né? Já diria o secretário-geral da FIFA, a gente precisa de uma ajudinha com o pé. Como é que está a situação aqui no mundo? Então, Andini, eu acho assim, no Brasil realmente existe esse atraso, né? Mas a minha opinião é que isso seja em função da falta, na verdade, de preocupação dos provedores em função do término desses recursos que são os IPv4. A última estimativa do NIC-BR, que é o órgão que regulamenta a internet no Brasil, é que em 18 meses esses recursos vão acabar. Então, tu sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Provavelmente, daqui a um ano, o pessoal vai começar a realmente correr para não ficar fora da internet, porque quando eles virarem realmente a chave, o pessoal que ficou para trás vai ficar, né? Vai ter que correr realmente para se adaptar. E foi legal tu ter realmente comentado sobre isso, porque aí a gente participou da Semana Internacional do IPv6, que foi acho que há duas ou três semanas atrás, e aí a gente já está preparada 100% para o protocolo IPv6, ou seja, o pessoal que já estiver utilizando a nova tecnologia não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade realmente em acessar o serviço da agente, tanto o agente e-mail como o agente SMS, né? E a gente já fez teste, então foi assim, foi realmente um sucesso, né? E então, com certeza, aí a gente pode dizer que está preparada para o futuro que está vindo aí. E os computadores mais novos, que estão com sistemas operacionais, eu acho que a partir do Vista, já tem lá na configuração da placa de rede, já tem os dois protocolos, né? O IPv4 e o IPv6, que já pode adicioná-lo, né? Exatamente. Na verdade, aqui no Brasil, o protocolo já vem sendo usado desde 2003, né? Só que o crescimento dele vai se dar, provavelmente, nos próximos meses. Então, o uso doméstico, ele ainda recém está sendo iniciado, e é bem possível que ele só passe mesmo a vigorar a partir do próximo ano, né? Então, enquanto isso, as máquinas, as empresas, desenvolvedores de sistemas operacionais, já fizeram a parte deles, né? Todo mundo já está apto, realmente, a navegar utilizando a nova tecnologia. Perfeito. Mário, no ano passado, em 2 milhões, a gente investiu nos servidores. E neste ano, onde é que vão ser os investimentos? Este ano, a gente está investindo justamente nessa parte de, também dentro da área de servidores, pessoal, e redundância das informações, segurança das informações e redundância delas. A gente investiu pesado, o ano passado, na parte do pessoal, tanto é que a contratação do Rafael Azevedo para fazer parte da equipe, né? Aumentamos também a capacidade de atendimento comercial, para que novos clientes pudessem estar sendo atendidos a contento, né? E também, justamente, também nessa parte da infraestrutura, da TI, né? Investimos bastante dentro desses três pilares, né? Pessoal, equipamentos e sistemas operacionais ou interface deles. Ô, Mário, a IAGENTE possui um produto chamado IAGENTE e-mail, que é o que eu uso, né? Que eu sou um usuário, um dos grandes usuários, eu acho, da IAGENTE, né? Diariamente, eu mando aí cerca de 30 mil e-mails, né? E o IAGENTE SMS, que é a mesma coisa, só que com SMS, né? Que é as mensagens para celular. Vamos falar um pouquinho desses dois produtos? Claro. O IAGENTE e-mail é uma plataforma de envio de e-mails, né? Não é só o envio que a gente fala, né? Ela tem a possibilidade de você gerenciar os seus contatos por ali, fazer toda... Ele te auxilia a criação das tuas mensagens, né? Ou, por ali, também a gente já tem templates prontos, modelos de e-mail onde as pessoas podem utilizar, se caso não tenha um e-mail pronto, né? Da sua própria empresa, uma arte da sua própria empresa. E também faz os disparos. E com isso, você obtém relatórios de acessos, de cliques. Sabe quem abriu, quem clicou, quantas vezes clicou, a cidade da pessoa que está acessando, né? O relatório de erro, sabe qual foi aquele e-mail que não existe ou que tem algum problema na configuração do e-mail, né? No descritivo do e-mail. Sabe se a caixa que você tentou entregar estava cheia ou não. Ou seja, te dá uma gama completa de relatórios onde você pode gerenciar as campanhas de e-mail marketing ou newsletter, né? É importante você também colocar nisso, falar sobre isso, porque nós estamos trabalhando no e-agente e-mail uma nova versão, tá? E deve estar saindo em pouco tempo, que vai sair com vários outros relatórios, tá? Vai ter uma gama de relatórios inéditas, assim, no e-mail marketing, que outras empresas realmente nenhuma tem, tá? E vai ser assim realmente... E a usabilidade a gente vai melhorar cada vez mais, que é uma das nossas grandes preocupações, é a usabilidade, né? Para que todos possam usar com facilidade. Ô, Mário, como é que está o uso de SMS? O SMS também é uma plataforma que você está falando, é bem parecida com o e-mail, uma plataforma de envio de SMS, que te dá relatórios de, sabe, quem recebeu essas mensagens, né? E é uma plataforma que tem ajudado muito as empresas, tá? Para esse serviço. Porque grandes empresas têm utilizado para fazer comunicados, por exemplo, uma das aplicações que pode ser usado, equipes de venda, você tem representantes no país inteiro, e cada representante tem um telefone celular, que são representantes independentes, autônomos, né? Não são contratados da empresa. Com vários telefones celulares de várias companhias, eles podem estar recebendo um SMS, uma campanha de incentivo para a própria equipe de vendas e tudo mais. rapidamente, instantaneamente, toda essa equipe, né? A informação, a disseminação da informação é muito fácil, muito ágil. Outro cliente nosso, que é um fundo de pensão, né, de previdência, ele, você manda uma mensagem para um número, né, um número curto, com a palavra, por exemplo, saldo, e recebe no seu telefone celular o saldo da sua previdência que você tem lá, a sua previdência privada, né? Então, são várias aplicações, tanto de envio e recebimento de SMS, que a gente tem, que pode estar auxiliando as empresas. Inclusive, também é possível fazer integrações com os sistemas, né? Qualquer sistema que esteja, ou na internet, ou não, que precise receber ou enviar SMS, é possível fazer integrações. A gente tem uma API de integração que é possível fazer integrações. Então, temos muitos clientes, e cada vez mais nessa área corporativa, está aumentando bastante. Mas, ô Mário, eu vou dizer assim, é uma crítica minha, pessoal. Tu não acha que ainda as operadoras, a parte que é operadora, não estou falando da parte da agente, né? Ainda o custo do SMS no Brasil está muito alto. Realmente tem, para o usuário, aquele cliente que está utilizando pessoa física, né, realmente é extremamente caro, tá? Já no caso agente, por exemplo, tem preços completamente, que chegam pela metade do preço que... Mas ainda é muito? Ainda é muito caro. Se comparado com o mundo, com a Europa, os Estados Unidos? Com a Europa, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, principalmente, ainda é caro, né? Esses preços podem baixar muito mais. Quem dita as regras são as companhias, as operadoras, né? E a gente trabalha em função desses números, quem determina os números são eles. mas esse número pode, com a disseminação da utilização e tudo mais, pode cair bastante ainda. Mas, e o que vem por aí, né? O que que ainda vai vir de investimento? O que que vocês imaginam, assim? No ano passado, vocês investiram bastante. O que que vem por aí, Mário? Como a gente estava comentando, né? A gente está investindo bastante na parte de infraestrutura. A gente ainda pretende trabalhar nessa, nessa, na parte de infraestrutura, que sem isso a gente não consegue fazer a operação, completar a operação, fazer a operação direito, né? Investimento em pessoal, cada vez mais, que a gente está aumentando a equipe para poder atender a contento os nossos clientes, né? E redundância e segurança das informações e os dados para os clientes, tá? Isso é importante, né? Por falar nisso, aí a gente tem, com todos os nossos clientes, um contrato de confidencialidade das informações, onde a gente não vende, não comercializa, não expõe de forma... As informações não se misturam. As informações não se misturam. Isso nos dá a possibilidade de trabalhar com vários competidores entre si no mercado e de uma forma isenta, né? Para eles. Mas, complementando, então a gente está trabalhando muito forte em cima disso e novos produtos estão para surgir, tá, Rolandinho? Eu não posso ainda... Ah, esse é segredo de mercado. Ainda é segredo de mercado, mas novos produtos... O segredo é a alma do negócio. É, principalmente no mercado super competitivo como o nosso, né? Mas novos produtos estão surgindo e em breve vocês terão boas novidades aí. Quantos anos aí a gente já está no mercado? E a gente está no mercado apenas, é o que a gente diz, que é apenas há três anos e meio, mas estamos muito consolidados. Assim, a gente começou como uma empresa startup. Pelo tempo, ainda a gente é considerado uma empresa nova, muito nova no mercado, né? Mas viemos para ficar. Assim, estamos... Para você ver os comentários que o Rafael fez, né? Sobre a visão de futuro que a gente tem, né? Preparados já para IPv6, coisa que vai acontecer dentro de 18 meses, a gente já está preparado. Então, é... Estão correndo na frente. Estão correndo na frente. Mário, o que cresceu em 2011 e o que tu espera para 2012? Crescemos mais ou menos os números de 200% em 2011, e pretendemos ainda ter, no mínimo, também crescer esse número para o próximo ano. O crescimento tem sido bastante grande, bastante rápido, mas com o pé no chão. Assim, todos os investimentos que nós fazemos são sempre com o pé no chão e estamos conseguindo atingir as nossas metas. Bom, Mário, parabéns mais uma vez para a gente, né? Que está aí mostrando o seu serviço. Eu sou usuário que vai... Esse ano... Entramos no segundo ano, né? Segundo ano de parceria. Segundo ano de parceria e resolvendo uma série de problemas, principalmente, né? Que é respeitar a privacidade do internauta, né? Então, a gente tem ferramentas de aferir, se o cara quiser se cadastrar, se descadastrar, né? E o negocinho que o pessoal gosta, né? O feliz aniversário. Quem não gosta, não feliz aniversário, né, Mário? O aniversário automático. Rafael Azevedo, muito obrigado pela tua participação. Mário Cavalcante. E eu quero agradecer mais uma vez a Mariângela Morinha, hein? Minha parceiríssima, tua parceira, nossa parceira, né? Que sempre nos traz pautas interessantíssimas aqui para o programa Ponto Net. Este é o ponto Ponto Net.